Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, eu aqui outra vez, é gente, é. Depois de um tempinho afastada, né? Peguei um resfriado, essa gripe brava que tá andando aí, né? Eu, Alexandre, minha princesa, pegamos essa gripe aí, gente, ó, foi difícil, hein? Por mais de dez dias aí, ó, sofrendo em cima da cama, meu Deus, como que é ruim, gente? Gente, vocês não tem noção do que essa gripe faz com a gente, meu Deus, ó, arrebenta mesmo. Mas tô me recuperando, gente, devagarzinho eu tô chegando lá. Aí hoje eu vou tomar um cafezinho aqui, mostrar pra vocês como é que eu vou tomar meu cafezinho de hoje. Hoje eu vou tomar meu cafezinho, ontem eu tinha feito uma polenta na janta, né? Polenta, angu, fiz na janta, aí sobrou, aí me deu vontade de esquentar agora na frigideira, olha, fritar, tá vendo? Bem pouquinho, fritar na frigideira, esquentar e dar uma fritadinha pra eu comer e tomar café com leite, tive vontade. Aí eu fui lá e esquentei, vim aqui mostrar pra vocês hoje o meu cafezinho aqui, né? Polenta frita com café com leite. Hum, que delícia, muito bom, gente, ó. Estão servindo? Toma café comigo? Muito bom. Gente, mas sobre a gripe, eu ainda tô bem gripado e ainda tá. Nossa, eu fiquei muito ruim, gente, muito ruim mesmo. De cama mesmo, fiquei na cama mesmo. Não tava aguentando andar, ficar em pé, muito ruim, gente, horrível, horrível. Nossa Senhora, não sei se alimentar porque você não consegue comer, mas graças a Deus tô me recuperando, né? Tomei o dia médio, tô me recuperando aí, gente. Deus quiser, daqui a pouco eu tô boazinha. Ontem eu levantei melhor, hoje eu levantei melhor ainda, né? Graças a Deus. Vamos embora tomar cafezinho. Fala aí pra mim, gente. Muito bom. Fala pra mim aí, gente, como é que vocês estão, né? Que tô esse tempo todo sem conversar com vocês. Como é que vocês estão aí, né? Espero que estejam todos bem, tá? Com a graça de Deus, né? Ai, meu Deus. O Senhor de Deus também saiu pra gravar. Em breve, o Esporão Desconhecido tá de volta, gente, com força total. É. Glória a Deus, né? Em breve, o Esporão Desconhecido tá aí. Um tempinho pra ele é bom, né? Pra descansar, né? Tava na batalha grande, né? Então agora, tirar um tempinho pra ele. Se Deus quiser, em breve ele tá aí. Falta pouco. E depois já foi gravar. O tempo aí na região de vocês, como é que tá? Aqui tem feito bastante calor e chovendo bastante também. Mas tem bastante calor pra cá também. Os bichinhos de manhã cedo cantando. Coisa linda, né? Muito bom. Gente, tá uma delícia. Eu adoro angu. Vou falar na minha língua, né, gente? Polenta é pra gente chique. Falar... Minha língua, eu amo, eu adoro angu frito, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Aqui pra baixo da minha casa aqui. Tem um restaurante ali. Que eles vendem. Aí eles botam lá polenta, né? Restaurante, né? Polenta frita, gente. Olha, é muito boa. Muito bom. Muito bom, né? É muito bom. O anguzinho frito, nossa. Minha mamãezinha, ela fazia... Ela colocava no perex, deixava esfriar o angu lá. Deixava esfriar. Quando ele tava bem friozinho, ela cortava com a faca, né? Cortava assim, cortava com a faca. Depois ela passava no fubá, no fubá cru, e fritava. Gente, meu Deus, que delícia, meu Deus. Vou fazer a qualquer hora e mostrar pra vocês. A qualquer horinha aí eu vou fazer, vou mostrar pra vocês. Mas é muito bom. Mas é o que eu tô fazendo aqui agora. Um cafezinho com leite, um café puro, pra quem gosta. E a polenta frita. O angu frito, gente. O angu frito. Eu não sou chique, né, gente? Ai, meu Deus, muito bom isso aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, gente, tô terminando meu cafezinho da manhã por aqui, né? Ai, ai. Mas é isso aí. Esse cafezinho gostoso da manhã, cafezinho com leite, polenta, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra mim. Um comentário. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Venha fazer parte aqui do meu jardim, da minha família, tá bom? E é isso aí. Fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele é a de querer. Tchau. Terminando meu cafezinho, ó. Tô quase acabando. Fiquem todos com Deus, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.